Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, finalmente estão abertas as inscrições para o campeonato Control Shot. Esse vídeo aqui eu vou explicar direitinho como que vai funcionar. Mas, antes de começar, queria pedir para vocês para me seguir lá na Twitch. É twitch.tv barra corvoar. O campeonato vai rolar lá no canal da Twitch. Ele vai ser transmitido ao vivo. E também eu estou fazendo lives lá de segunda a sexta. Outro anúncio é o seguinte. A gente está com um servidor no Discord, que está simplesmente fantástico. O galera lá está jogando junta, está tirando x1 toda hora. Então, quem estiver interessado, o link está aí na descrição. E, por último, se inscreve no canal, se você não é inscrito. E dá like nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. A gente fez uma votação aí para decidir o dia. A maioria das pessoas escolheu sexta-feira à tarde. Então, o campeonato vai ser realizado na sexta, agora. Sexta, dia 24. Eu coloquei o horário de começar às três e meia da tarde. Só que a minha intenção é começar, tipo, quatro horas. Mas eu coloquei três e meia para a galera já ir entrando na sala. Porque se a gente colocar quatro horas, vai ter gente que vai demorar para entrar. E, tipo assim, a tolerância é de 20 minutos para entrar na sala. Senão, a gente vai começar sem a galera, entendeu? Esse horário já tem que estar todo mundo online. E já tem que estar todo mundo pronto. Porque aí a gente não atrasa ninguém, beleza? Algumas pessoas estavam sugerindo lá na comunidade. Outros dias, ah, faz sábado, faz domingo. E eu quero dizer o seguinte. Relaxa. A gente vai fazer uma rotação de dias, certo? Não vai ser sempre o mesmo dia. Todo campeonato a gente vai mudar o dia. Justamente porque tem gente que trabalha sexta. Tem gente que trabalha sábado. Tem gente que trabalha domingo. Então, a gente vai fazendo uma rotação aí dos dias. De forma que todo mundo consiga participar. Se não deu para você participar nesse. Não fica triste que vai ter um outro que você vai conseguir participar, certo? E aí, como que vai funcionar essa inscrição? Vocês têm que entrar na descrição do vídeo. Clica no link do site do patrocinador. Que é o Tablets e Smartphones. Lá vai ter uma página explicando tudo sobre o campeonato. E com a parte da inscrição. Para você pôr seu nome, seu e-mail, a sua conta da Activision. E o seu endereço, certo? Lembrando que a conta da Activision, ela tem que ser completa. Tem que ter o seu nome, hashtag e os números todos. Para achar essa informação, você vai entrar no Modern Warfare. E aí, na página, no menu inicial, tem o seu nível. Em cima do seu nível, vai estar escrito esse nome. Vão ser 100 inscrições no total. Dessas 100, vão ser selecionadas 16 pessoas na sorte. Entendeu? Eu pego aqueles sites de sortear números. Vou sorteando os números até 100. E aí, essas pessoas vão sendo selecionadas. Essa foi a forma que eu achei para ser mais justo com todo mundo. Entendeu? Então, se você está interessado, corre e já faz sua inscrição. O campeonato dessa vez, ele vai ser um formato diferente. Nos outros campeonatos que a gente fez, como é que era? Eram contra todos. Era o Sniper Wars que a gente faz aqui no canal, né? Eram contra todos, cada um por si. E aí, quem fosse matando mais, ia ficando no topo, né? Mas o que acontece? O Modern Warfare, ele tem um problema com o modo Codcaster. O modo Codcaster é o que você usa para poder assistir a tela dos outros players, entendeu? Quando você coloca no contra todos, o Codcaster é desativado. Então, não tem como usar o Codcaster no contra todos. E não tem como você ver a tela de ninguém no modo contra todos. Eu cheguei a testar isso aqui já, infelizmente. Eu acho que é um erro isso daí. Mas não tem como saber se eles vão corrigir. E aí, o que acontece? Eu tive que mudar o formato do campeonato para adequar com esse erro aí, entendeu? Então, o campeonato vai ser feito de forma diferente. Ele vai ser TDM, vão ser dois times. Cada time com oito players. Só que o que acontece? Não é time mesmo, é cada um por si. A gente só colocou nesse formato para poder assistir a tela, entendeu? E aí, nesses dois times de oito players, cada um vai pegar as kills. Você não tem que preocupar com o teammate ou não. E aí, vão ser cinco rounds. Cada round, vão ser eliminados dois players. Os dois players que pegaram menos kills, fizeram menos pontos. Então, o foco da galera tem que ser ficar no topo. Você não precisa ser o primeiro. Você só tem que ficar no topo para você não ser eliminado. E aí, cada round vai ser eliminado um player de cada time. Até chegar no quinto round. Que vão sobrar oito players no caso, né? E aí, depois do quinto round, vai ser o último round. Que vai ser um pouco diferente. A gente vai pegar os melhores players do quinto round. No caso, para o último round, vão passar quatro pessoas somente. A gente vai fazer um 2v2 no último round. Então, a gente vai pegar os dois melhores players de cada time do quinto round. Então, cinco rounds. Um player de cada time vai ser eliminado. E no sexto round, a gente vai pegar os quatro melhores da última partida. Entendeu? E aí, nesse modo 2v2, vai continuar a TDM normal. Até finalizar os pontos da partida. E aí, o player que tiver com mais pontos. Independente se o time dele ganhou ou não. Esse player vai ser o vencedor. Então, digamos que tem um player que está matando muito. E o do time dele não está matando. Mas, mesmo assim, o outro time conseguiu ganhar. O player que tiver mais kills. Vai ser o que vai vencer, certo? Independente se o time dele ganhou ou perdeu. Então, essas são as regras do campeonato. Algumas outras regras vão ser discutidas no dia. Por exemplo. Ah, vale jogar com a X50. Isso tudo de gameplay, relacionado a gameplay. Vale faquinha. Vale stun. Todas essas coisas, a gente vai discutir lá no dia. Quais os mapas que serão jogados. Também vai ser discutido no dia com os participantes. Entendeu? Então, o principal é só isso que eu falei agora. Estejam cientes dessas regras. E eu quero enfatizar o seguinte. Eu vou estar mandando amanhã os pedidos de amizade da Activision. Eu vou adicionar essas pessoas na minha própria conta. Ou seja, você tem que ficar atento para ver se o pedido chegou ou não. Se o participante não adicionar a tempo, eu vou ter que sortear outras pessoas. Porque senão, a gente vai ter o campeonato com menos pessoas do que o planejado. Entendeu? Então, se você for selecionado, você vai receber um e-mail falando assim. Olha, você foi selecionado. Eu mandei uma notificação na sua Activision. Vai lá e olha. Porque se até quarta-feira, mais ou menos, a galera não tiver adicionado. Aí eu vou ter que selecionar novas pessoas. Beleza? Então, era só isso mesmo que eu tinha para falar. Eu espero que vocês se divirtam muito nesse campeonato. Porque a intenção é ser uma brincadeira. É ser uma zoeira. Uma competição divertida, né? Ah, e faltou falar sobre premiação. Vai ser uma pessoa premiada, certo? E essa pessoa vai ganhar um kit do Control Shot. Por isso o nome do campeonato é Control Shot. Por enquanto, vai ser só uma pessoa premiada. Mas, futuramente, a gente vai distribuindo mais prêmios. E a gente pode até colocar outros tipos de premiação. Mas, por enquanto, é dessa forma que vai funcionar. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.